Fala tio Chico, beleza? Como é que tá aqui o Felipe de São Francisco aqui na Califórnia? Tio Chico, eu sempre tô acompanhando as tuas lives aqui e tal, às vezes não comparei isso aqui, não mando mensagem, mas sempre tô acompanhando a tua live aqui. Parabéns pelo trabalho aí que é muito bacana, viu? Tio Chico, é o seguinte, eu vi uns vídeos recentes seus sobre o aumento preço da motor de plástico, né, da CG. Porque, olhando esse mercado, olhando esse mercado, até quando, até qual o valor que tu acha que é o valor limite que o pessoal vai falar assim, pô, não vou mais comprar? Não tem isso não. Qualquer, o que que tu vê assim à frente? Ah, quando a moto chegar, sei lá, 25 mil, o pessoal para de comprar. Até quando? Qual um valor que tu consegue enxergar que tu disse que é o limite? Não, não tem não, cara. Rapaz, tu ficou aqui de novo, Felipe, eu concordo com o que ele falou aí, concordo demais com o que ele falou. Um exemplo muito simples aqui é que a galera usa, por exemplo, eu sou um cara que tem o dinheiro e eu vou ter dois carros. Eu vou ter um carro que eu posso usar para viajar, por exemplo, uma Suburban, uma Scalade, que eu posso viajar com a família. Mas eu vou ter um carro que eu vou usar para usar no dia a dia, que pode ser um Corolla antigo, Corolla 2004, 2005. Entendeu? Então o pessoal se importa muito com essa questão realmente de qualidade e sem visar muito a questão da revenda, né? Isso é uma coisa muito engraçada. Tanto é que a gente vê muitos carros aqui que são tipo 2003, 2004, 2005, que estão um pouco rodados pelo ano, né? Tem tipo 100 mil milhas, 120 mil milhas, estão um pouco rodados pelo ano, porque a pessoa usou o carro só para corridas internas aqui dentro da cidade e para viagens ele usa um carro mais novo, mais confortável. Sim. Sobre a questão do limite, rapaz, o brasileiro não tem limite para ser idiota. Então não tem limite, isso é o limite, cara. Na realidade, a estratosfera é o limite. Se todos os imbecis pudessem ser sugados para o espaço, para o vácuo, seria bom, cara. Mas não dá ainda, entendeu? Mas um dia, quem sabe... Mas não tem limite para o brasileiro, não. O brasileiro é o povo mais idiota do mundo, cara. Você acha que não? É o povo mais burro do mundo. Não tem limite para isso, não, cara. Se a Honda botar a CG-160... Olha, eu fiz um vídeo, sei lá, um ano atrás, botando a CG a 20 mil, bateu. Teve gente dizendo, ah, não vai. Bateu. Eu falei, antes de ser lançada a CB300F, eu falei, vai bater 30 mil. Bateu. Só não bateu 30 mil no lançamento porque a Honda enganou a gente. Mas bateu 30. Hoje você compra aqui no Nordeste a 30. Fácil. Então, aqui não tem limite, cara. Se daqui a dois anos eles venderem CG a 30 mil, o cara vai pagar 30 mil. Não tem limite para a estupidez do brasileiro, não. É sem limite, cara. Não tem limite, não. E eu não tenho medo de falar isso, não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto